É importante a gente perceber, só vou fazer uma análise preliminar, em qualquer setor da economia, quando se quer fazer um cartel, existem setores que são propícios a fazer cartel. Setores em que, em geral, o produto é homogêneo, as informações sobre aquele mercado são simétricas e são livres, setores em que todo mundo dentro daquele mercado conhece os custos envolvidos na operação. A música não é um produto homogêneo, cada música é uma música. Então, é difícil você comparar o valor de uma música com o valor de outra música, embora ela tenha um valor econômico, até porque todo direito autoral tem uma dimensão moral e uma dimensão patrimonial. E é exatamente porque existe um valor econômico conferido à música, à obra musical, que existe o ECAD para arrecadar e distribuir. É o preço cobrado pela execução das músicas. Existe um preço. Quando você quer fazer um cartel numa atividade que não é necessariamente propícia ao cartel, o setor não é necessariamente um setor que tem características propícias ao cartel, você tem que criar instrumentos para conseguir transformar aquele setor num setor propício. E que instrumentos você pode criar? Um dos instrumentos, por exemplo, é esse que eu já citei, que é a criação de barreiras à entrada em novas associações. Se você faz um cartel no mercado competitivo, qualquer que seja ele, em que não tem barreiras à entrada, o cartel, quando ele eleva o preço, existe uma tendência a novos atores entrarem naquele mercado e acabar desconfigurando o cartel, tornando o cartel ineficaz para os seus propósitos, porque entram novos competidores. Então, quando você faz um cartel, a primeira coisa que você tem que pensar é falar, bom, como é que a gente faz um cartel e impede que novos agentes entrem para participar desse mercado. E aí, a presença de um estatuto do ECAD que cria uma série de barreiras, no nosso entender, desproporcional ao surgimento de novas associações. Uma outra coisa que você faz é criar um produto único, tentar homogeneizar o produto. E isso foi feito com essa existência de uma única licença, que é a chamada licença cobertor. Então, há licença. Em outros países do mundo, eu vou mostrar para os senhores, existem uma série de... Nos Estados Unidos, existem cinco tipos de licenças, que são adaptáveis a cada tipo de uso. Você tem uma licença que, às vezes, pode ser mais adaptável para a televisão, uma licença que pode ser mais adaptável para a rádio, uma licença que pode ser mais adaptável para cinema e assim por diante. Então, há essa, como a gente chama, de diferenciação do produto. E a licença cobertora é o único modelo de licença oferecida aos usuários. Ela engloba todas as obras musicais protegidas pelos direitos autorais indiscriminadamente, não leva em consideração uso efetivo das músicas pelos usuários, diferença entre os repertórios representados por cada associação e preferência do público.